Olá, gente! Oi! Gente, bom dia! Estamos aqui a caminho. Deus preparou pra gente na casa da mamãe. Pra quem não sabe, a minha mãe mora em outra cidade e nós estamos indo pra lá. Agora já, bem tarde, né? Mas, enfim, foi o que Deus preparou. Não, ainda não é meio-dia, né? Mas estou muito feliz de ver a minha mamãe. Porque... Que dia que foi? Sábado foi o aniversário dela? Ontem? Não, foi quinta-feira. Ah, é quinta, aniversário dela. Então eu queria muito ir até ela pra dar um abraço nela. E Deus preparou. Ai, estou muito feliz. E olha aqui, vamos levar até um bolinho pra cantar parabéns pra ela. Ai, que gostoso! Olha lá! Estamos a caminho. Não, nem? E aí É muito feliz. Eu tô muito feliz. Come on. Eu tô muito feliz! Olha aí... E aí Queira onde você deixou chegar? E aí Não. E aí E aí E aí �illah Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Viva vovó. Como é que é? É pique É pique É pique, é pique, é pique É hora, é hora É hora, é hora, é hora É bênção É bênção, bênção, bênção Em nome de Jesus Amém Viva vovó Viva vovó Agora vou tirar uma foto Tá, só que você não tá salvando Não vai Você tem que clicar aqui Clicar aqui e salvar imagens Você não fez isso Daí não foi Canal da Nath Canal da Nath Canal da Nath Tem que apertar aqui Aperta aqui na hora de falar E segura até você terminar Canal da Nath Então escreve, vai Vou pelo seu negócio É Cogumelo Deixa aí Ela gosta Cogumelo Cogumelo Fala, papá Eu tenho Tchau 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 Tchau